Tudo bem, gente? Mais uma vez eu entro rindo aqui. Culpa de quem? Da Nath. Nath tá fazendo gracinhas aqui e eu entro dando risada. Mais uma sexta com vocês, tô super animada. Nath tá aqui comigo. Dá oi pro pessoal, Nath. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre as notícias do dia. Se vocês quiserem, vai ter Bruna Responde. Já vai pensando aí no que a gente vai conversar. Final de semana, tá aí. Tô animada. Dia dos Pais. Tem teste lá no nosso site. Vou fazer o teste aqui com vocês. Beleza? Vamos começar? Ah, amanhã eu vou fazer minhas unhas. Estou animadíssima. E eu adoro o nail art, já falei pra vocês. E, gente, tem uma tendência nova. Achei muito legal. A unha bracelete, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. Pode ficar um pouco mais perto. Dá pra ver, Nath? Agora. Olha que legal, gente. Eu achei muito fofa. Ela até que é simplesinha. É perto das coisas que eu faço. Das loucuras que eu faço na minha unha. Mas... E é facinho de fazer. Tipo, você precisa só comprar aqueles fiozinhos, sabe? Você pinta da sua cor preferida, compra aqueles fiozinhos. E aí pode decorar com bolinhas, pérola, o que você quiser. Quer saber mais? Tem mais ideias? Vai lá no nosso site todatinho.com.br que tem explicando pra você e falando como fazer essa unha, essa nova tendência, que não tem como ficar de fora. Porque é fácil, né? É bem fácil. Eu nem me arrisco, porque eu não sei nem pintar minha unha. Mas se você sabe... A Nath rindo da minha cara. Mas se você sabe, é fácil, gente. Garanto que é fácil. Faz aí, manda foto pra mim, que eu quero saber. Quem tá em processo, em fase de vestibular, quem tá no terceiro colegial, pensando no que vai fazer, conta aí pra mim. Você tá? Tá pensando no curso? Já sabe o que quer fazer? Eu, desde o fundamental, eu queria jornalismo. Meus pais achavam que eu ia mudar, tentaram fazer minha cabeça, mas eu não mudei. Mas pra muita gente é difícil, né? Meu irmão tá nessa fase e ele tá entre dois cursos. Os dois são de engenharia, então é até um pouco mais fácil. Mas tem gente que tem muita dificuldade. E lá no nosso site, a gente tem uma matéria falando sobre o curso de rádio e TV, que é bem diferente. Você faz design, Nath? A Nath já é formada em biologia e agora faz design. Gente, essa Nath é muito estudiosa. E biologia você sempre quis, Nath? Não, na verdade, eu tava na escola e falava assim, ah, tem que escolher. E a matéria que eu mais gostava era biologia. Ah, então você foi pela matéria que... É. Então, a Nath foi pela matéria que ela mais gostava. E aí depois o design veio como? Aí no fim do curso eu não tava muito satisfeita, né? Não era o que eu queria fazer pro resto da vida. E assim, quando eu fiz biologia eu pensava em design, arquitetura, alguma coisa relacionada a desenho. E aí, daí eu resolvi fazer design. Ah, mas é legal. Isso a gente tem que aprender também. Que nem sempre o que a gente acha que quer é o que a gente realmente quer. E às vezes até mesmo, eu sempre gostei de jornalismo. Fiz jornalismo, mas tinha hora que eu parava e pensava, hum, mas será que é isso? Acabou sendo isso, eu gosto disso e sigo na profissão, mas pode acontecer de você começar e não tem problema nenhum, né? A Nath tá pra provar que, olha, que dá pra se dar bem de qualquer forma. Olha, vamos ver quem tá comigo. A Laura Cristina, quer que eu mande um oi pra ela. Oi, Laura. A Giovana Picelli, quer que eu mande um oi. A Laura Palhano, quer que eu mande um beijo pra ela. Depois eu subo aí pra te dar um beijo, Laura. Laura é uma das nossas redatoras aqui. Beijinho, Laura. Ah, a Laura quer que a Nath aparece? Não, não, não. Não vai ter Nath ainda. Calminha. Daqui a pouco a Nath aparece pra vocês. A Giovana também quer. Semana que vem ou na outra a gente tá planejando agora algumas coisas com a Nath e com o Fer. Vocês vão conhecer os dois em breve. Vocês querem conhecer? Comenta aqui, vamos ver. Vamos pensar em alguma coisa pra esses dois aparecerem aqui no Minuto Todatinho. A Bia Gardini, Camilo. Oi, Bia. A Sam de novo. A Sam é muito pra essa, a Sam tá sempre aqui. A Su, quer que eu mande um beijo pra ela? Ela tá falando que eu sou muito fofa. Um beijo. A Bruna tá perguntando cadê o Fer. O Fer tá editando vídeos. É assim, eles tão se revezando aqui. Cada dia tem um, mas faz tempo que o Fer não vem, né? Faz tempo. Essa semana vem só você, Nath? Só eu. Só a Nath essa semana. Mas, gente, a Nath é parça. A Nath me liga. Toca aqui, Nath. A Amanda Cerqueira. Quer que eu mande um oizinho pra ela? Um oi pra Amanda? Um oi pra Maria Clara? E um oi pra Cícera também. Então, se você tá com dúvida da sua profissão, vai lá no nosso site que tem falando sobre rádio e TV, que é muito legal. Dá pra você... Você pode ser diretor. Ah, e muita coisa, gente. Você vai ficar sabendo tudo sobre a profissão. E tem sobre a profissão de bailarina, tem moda. Corre lá, dá uma pesquisada que fica muito mais fácil assim. E o fofo do Luan Santana, ó, é o muso da Laura. Laura ficou com invejinha que eu fui entrevistar o Luan. Né, Laura? Pode confessar. Ela já falou pra mim isso. Ele falou, gente, sobre a relação dele com a Ivete Sangalo. Já faz muito tempo que eles são amigos, né? Acho que foi lá em 2010, quando eles gravaram Química do Amor. Ele contou que eles se conheceram nos bastidores de um programa. E aí ele começou a conversar com ela. Ele falou assim, vamos fazer um trabalho juntos e tal. E ela falou, topou. Na hora, assim, simples assim. Lá no começo da carreira e a Ivete já super apostando nele. Aí eles gravaram Química do Amor. Foi um sucesso. Você lembra dessa época, Nath? Nossa, tocou em todos os carnavais. Foi muito legal. E bombou. E agora ele tá com esse novo projeto, 1977, que é com várias mulheres. E a Ivete vai estar junto. E, como se não bastasse esse sucesso, ele também participou da gravação do DVD da Ivete. O acústico e trancoso, que ficou maravilhoso também. E eles cantaram um reggae. Foi muito legal. Olha, esses dois, eles estão muito bem juntos, né? Eu acho uma parceria... Oi, caindo aqui. Eu acho uma parceria. Eu acho uma parceria muito linda. Os dois são... Ai, eu adoro a Ivete. Eu acho ela maravilhosa, muito simpática. E o Luan também é desses, né, gente? Quem não ama o Luan? A Cícera perguntou o que eu achei do novo projeto do Luan. E do novo DVD que ele fez em homenagem às mulheres. Ai, achei sensacional, né? Quem não gostou? Eu achei, tipo... Ele falou que é uma homenagem às mulheres. E eu acho isso muito importante. Ainda mais nessa época que a gente tá de empoderamento das mulheres tomando frente e tudo mais. Eu acho isso muito legal. E ele pegou esse gancho. Ele falou que ele sempre quis fazer um trabalho com parcerias. E aí surgiu essa oportunidade. Só com feras, né? Só divas maravilhosas. Então eu acho que vai rolar um sucesso bem grande. Falando em sucesso... O Grupo 5 lançou um single com o Zé Felipe. Esse fofo do Zé Felipe. Eles lançaram hoje. É o Tanfácil. Que foi lançado agora, nessa sexta-feira. E tem até videoclipe, gente. Olha que linda a imagem da... Dá pra ver, Nath? Dá. Olha, achei maravilhoso. E... Gente, o Zé Felipe arrasa também, né? Nessas parcerias. E o Grupo 5 é daqui, da nossa... É, da América Latina. Maravilhoso também. Vai lá no nosso site e dá uma conferida nesse... Nesse novo single. E fala pra mim o que você achou. Vocês curtem o Zé Felipe também? Acho maravilhoso. Olha, a Ana Maria Martins tá aqui também. Mandando um oizinho. A Bárbara faz conselhos falando que o Lua é lindo. Super concordo. Quem mais? A Daniele quer o urso pra ela. Poxa, Daniele. O urso é nosso mascote. Não vai ser dessa vez, mas... Vamos fabricar vários ursos da toda a team, Nath. Vamos sair vendendo, porque não é a primeira pessoa que pede. Ai, galera. Olha, a gente... Esse final de semana, domingo, é dia dos pais, né? E sempre tem... Existem vários tipos de pais, né? É incrível. Cada pai é de um jeito, né? O meu é o tipo engraçadão. Ele é super amigo. Ele me faz passar vergonha às vezes. Mas é assim. E tem cada... Cada pai tem um jeito. E a gente fez uma matéria pensando nisso. Vai lá no site que tem... Nós listamos vários tipos de pai. E como lidar com cada um deles? Porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Às vezes o pai é mais bravo. Não deixa você fazer certas coisas. Então, a gente dá uma ajudinha. E não tem só isso para o dia dos pais. Nós temos um teste também. Que é sobre... Qual o pai dos filmes é o seu. Dos desenhos animados. Vou fazer agora e vamos descobrir qual tipo de pai a Mauri, o meu pai é. O meu pai chama Mauri também. Mentira. Olha, o pai da Nath chama Mauri também. É com Y ou com I? Com Y. O meu é com I. Essa é a diferença entre os Amauris. Olha, que legal, Nath. Olha, dois Amauris. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Domingo é dia de almoço em família. E quem vai cozinhar é seu pai. Difícil isso acontecer. Como ele prepara comilança? Primeira resposta. Ele separa todos os ingredientes. Faz tudo rapidinho. E quando você vai ver, já está lá uma mesa lindona? Não. Você até sabe o que vai ter no menu. Aquela receita que ele é craque e fica uma delícia. É esse daí, que é omelete. O omelete dele é maravilhoso. E tem uma época também que ele fazia um macarrão lá com tipo tudo. Atum. Acho que ele pegava tudo que tinha na jogada e colocava. E ficava bom. Arrasava, pai. Pode fazer mais. Na hora do jogo do futebol, ele sempre muda de canal bem quando sai um gol. Não liga tanto para essas coisas de esporte, não. Torce muito e fica triste quando seu time do coração perde. Ah, e agora? Meu pai não tem um time. Seu pai torce para algum time? Ele torce para o Palmeiras. Palmeiras, ah. Minha família inteira é palmeirense. Só meu pai que não torce para ninguém. É, meu irmão fala até aqui. Acho que ele torce contra o Palmeiras. Então, acho que a opção é não liga tanto para essas coisas de esporte, não. Ah, por favor, já comecem a comentar aqui sobre os pais de vocês. Quero saber qual seria a resposta para eles. E como seria a reação dele se você apresentasse seu namor em casa? Abre aspas. Quais são suas intenções, rapaz? Fecha aspas. Ou, mãe, venha aqui ouvir o que sua filha está falando. E a terceira, minha filhinha já tem idade para namorar? Acho que esse da mãe seria mais o meu. Mas meu pai foi bem de boa quando eu apresentei meu namorado. Não foi nada demais. O presente do tipo sem noção que já ganhou dele tem mais a ver com uma boneca daquelas que você brincava há uns 5 anos, um super kit esportivo, mesmo que você só faça balé, ou uma blusa 4 tamanhos menores que os seus? Acho que esse da boneca é mais a cara do meu pai. O que seu pai acha das suas unhas coloridas do neon ao preto? Que está na moda, beleza. Ele nem repara. Ou meio estranhas. Que está na moda, beleza. Porque ele adora ver as loucuras que eu faço na minha unha. Ele sempre gosta. Ele fala, ai, que legal, nossa. Olá. Enfim. Olha, meu pai é o Marlin de Nemo. Vamos ver. Você pode até estar crescida, mas continua sendo a princesa do papai. Ele é como o Marlin, o pai do peixe Nemo. Protetor, preocupado e mega carinhoso. E o melhor, aproveitar todos os mimos dele. O pior, convencê-los de deixar você ir para a balada. É, quando eu era mais nova, sim, isso acontecia. Meu pai gostava de dar uma regulada, assim. Ou se eu ficava muito na casa das minhas amigas, viu? Você tem casa, viu? Pode voltar. Você tem onde dormir, você tem uma cama, você tem um quarto aqui. Vamos ver quem está comentando aqui. Cadê? A Jé Oliveira quer que eu mande um beijo para ela. Um beijo, Jé. Cadê? A Larissa perguntando se tem algum concurso para ter uma coluna na revista. Como faz? Larissa, todo ano a gente troca o nosso clube de Garotas Toda Team. Esse ano já foi escolhido. A Sam, que está aqui comentando, é uma das nossas Garotas Toda Team de 2006. Mas no ano que vem, tem de novo. Quem sabe você não participa. É muito legal porque vocês conseguem, além de receber todos os meses a revista, vocês podem participar das nossas matérias. A gente pede opinião sempre. Então é bem legal. Fica esperta para o ano que vem. A Andresa Davi quer que eu mande um beijo para a Marília. Um beijo para o pessoal de Marília. A Bárbara falou que amou minhas unhas. Obrigada, Bárbara. Ela já está feinha, mas tudo bem. Muito obrigada. Agradeço. O Kevin, meu amigo, meu miguxo, está aqui sempre. Um beijo, Kevin. A Amanda Cerqueira falou que o pai dela é super engraçado também. Ai, gente, eu pago vários micos com o meu pai, mas eu também me divirto muito. Como que é seu pai, Nath? Ele é engraçadão também. É. Ele é de rir alto. Gente, nossa, uma memória aqui que vem na cabeça. Meu pai, ele acha que ele é um moderninho, sabe? Assim, ouve músicas modernas e tudo mais. E eu lembro que quando eu ia para a escola, no colegial, eu acordava mal-humorada, assim. Então eu queria ficar quieta. E aí meu pai colocava, tipo, música eletrônica no último. E eu tinha que descer do carro com aquela música tocando alto, sabe? Eu ficava irritadíssima. Eu adorava quando minha mãe me levava. E não, meu pai. Revelações, pai. Olha esse presente maravilhoso de dia dos pais. Ilana Figueiredo quer que eu mande um beijo para ela. Um beijo. A Pietra também. Olha, a Kailane está aqui de novo. Sempre está aqui comigo. E a Daiane falou que o meu cabelo é lindo. Muito obrigada, Daiane. Lavei hoje. Galera, olha, eu espero que vocês aproveitem muito esse final de semana. Fiquem com seus papais. Se divirta bastante. Aproveita mesmo. E volta aqui na segunda. Ativa as notificações de vídeo. Para a gente conversar sempre, todos os dias. Ah, e quem é fã do Lua Santana aí, saiu lá o vídeo. O meu vídeo com ele no nosso canal. Aproveita, dá uma olhadinha. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Fechou? Até segunda. Beijinhos. Tchau.